Bom dia pessoal, meu nome é Marcelo, aqui o trabalho eu vou falar sobre a avaliação de energia da STM 2896 para determinação do número de base total em amostras de óleo. A Noma 2896, em seu procedimento, ela utiliza solventes com alta toxicidade e o objetivo desse trabalho é justamente a gente encontrar uma metodologia que faça que a gente tenha a determinação desse número de base total, mas com solventes que sejam menos agressivos à saúde e ao meio ambiente. Vou falar um pouquinho de mim, eu sou um profissional técnico-químico já há 27 anos de experiência em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e em controles de qualidade. Já trabalhei no SEMPS, já trabalhei na PUC, já trabalhei na UFRJ, atualmente eu estou aqui no LLAP, na sala de fluidos e dando suporte analítico a projetos de pesquisas e a caracterização de fluidos. Agora a gente vai falar um pouquinho da análise de número de base total, que é assim, a número de base tem um desempenho, um papel muito importante na caracterização dos óleos e tem uma característica muito importante que é justamente a reserva alcalina do óleo, que é necessária para neutralizar os ácidos que são formados a partir da sua oxidação. Esses compostos como bases orgânicas, inorgânicas, compostos aminos, esses compostos todos aí que estão escritos, eles representam as propriedades básicas do óleo, só que essa análise de número de base total, ela não quantifica cada um desses componentes, em si um total dessas bases, que são presentes no óleo, que são tituláveis em presença de ácido. Com o óleo sofrendo oxidação, a tendência é que as propriedades originais do óleo se modifiquem, tanto a viscosidade quanto a acidez, no caso da acidez, a tendência é aumentada, conforme a oxidação ela vai aumentando e a reserva alcalina do óleo, ela vai reduzindo conforme a acidez vai aumentando e a tendência do óleo se torna ácido. Então, é justamente isso, quanto maior a acidez, menor essa reserva alcalina. Para determinar o número de base total, a gente precisa de uma técnica analítica chamada de exploração potenciométrica, que é o sinal medido por um eletrodo, usado como monitoração da concentração de espécies iônicas envolvidas na reação e assim detectar o ponto de equivalência. O que é esse ponto de equivalência? O ponto de equivalência da titulação é calculado na base da estequiometria da reação envolvida na titulação, é o volume exato de uma solução titulante para ser determinada a concentração do seu analito. A titulação é uma análise simples, quantitativa e qualitativa, que é muito empregada em laboratórios de academia e na própria indústria. Bom, aqui no LHAP a gente tem esse equipamento, que é chamado de Trano 905, ele faz uma análise simultânea, tanto de teor de água, os calfichos, e análise de acidez total e basicidade, tá? O que que acontece? Se atentem ao beckerzinho rosa, tá? O que que acontece? A reação acontece quando o titulante, ele reage com o titulado, e essa reação, ela emite um sinal que esse eletrodo, ele vai captar e vai mandar para o potenciômetro. Essa diferença de potencial, ela é registrada automaticamente pelo software, que está no meio da apresentação. E aí ela plota uma curva de titulação, tá? Um gráfico, desculpe, um gráfico, em que essa mudança de potencial, ele vai chegar a um ponto em que vai dar o meu ponto de equivalência. Isso quer dizer que a minha reação entre o titulante e o titulado foi completada. E com base nesse volume gasto, né, de titulante, eu calculo a minha concentração, ou meu número de base total, ou minha acidez, seja lá o que que eu estou analisando, para o meu resultado final, tá? Então, o que que é essa curva de titulação? É a representação gráfica de uma titulação, tá? Em que eu acompanho essa variação, tá? Que geralmente é a minha concentração, para a detecção do ponto de equivalência. Bom, o que que a norma diz, né? Quantidade de ácido necessária para titular, específico para um ponto de equivalência bem definido na curva de titulação. Então, no número de base total, ela emprega duas normas, a 2896 e a 4739. Porém, existe uma diferença entre as duas, que é justamente esse ponto de equivalência bem definido na curva de titulação. A 2896, ela contempla essa regra, porém a 4739, não. Por quê? Porque ela, em sua composição de curva de titulação, ela necessita, ela não é bem definida e para eu detectar esse ponto de equivalência, eu preciso dessas soluções tampões não acuosas, que é o 2-4-3-metilpiridina e o nitrofenol. Bom, o objetivo do trabalho, como falado anteriormente, era justamente a gente tratar de manipular substâncias menos agressivas para a saúde e meio ambiente, tá? A 2896, ela tem, ela, em sua composição, ela tem um solvente, um reagente de titulação à base de ácido acético e cloro benzeno, uma proporção de 2 para 1, de 1 para 2, perdão. Só que eu posso substituir por Chiquiliano também, que também já é agressivo. Então, é esse o objetivo do nosso trabalho, trocar, avaliar uma metodologia que substitua essa metodologia, essa norma STM, por solventes menos agressivos. Bom, a primeira parte do trabalho foi justamente essa, encontrar uma metodologia alternativa que faça com que eu obtenha o valor do número de base total, tá? Então, a gente fez uma pesquisa bibliográfica, em que encontramos um aplicativo, um boletim de aplicação da Metron, tá? Que também fez um estudo em cima da 2896, porém com essa mistura de solventes, polueno, ácido acético e acético, que são solventes que o L-Rap já utiliza. Então, isso aí atende o nosso escopo de trabalho, então, a gente trabalhou em cima disso. Bom, a segunda parte do trabalho foi o planejamento de experimento e validação dessa metodologia. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos um padrão e fizemos o experimento em dois dias, tá? E esse experimento consiste em uma análise de cinco titulações e em cada dia a gente alterou a concentração do meu titulante, que é o ácido perclórico, e os solventes elaborados, que a gente trocou a fabricante e o lote desses reagentes, totalizando, na soma desses dois dias, dez resultados. Bom, observe que tanto no primeiro dia quanto no segundo dia, a gente observou que os resultados, eles estão bem satisfatórios para a determinação desse número de base total. Então, no primeiro dia, a gente teve um desvio de 0,22%, no segundo, 0,08%. Para a repetibilidade da norma STM, 2896, a repetibilidade tem que estar em 5% do desvio da média. Então, a gente teve muito satisfatório esses resultados. Já para teste de reprodutibilidade, a gente uniu os dez resultados e a gente teve um desvio de 0,51%. Pela norma, a gente tem a reprodutibilidade de 13%. Então, concluindo o trabalho, nos cálculos estatísticos que a gente fez, a gente fez de giro e padrão e erro sistemático, a gente concluiu que os resultados estão dentro, não dentro do resultado encontrado, do certificado de material de referência, que é 10,09%, mais ou menos 1,3% de desvio, de incerteza. Então, a gente concluiu que essa metodologia é válida para ser utilizada no laboratório daqui do LRAP. Oi, Marcelo, parabéns pela apresentação. Obrigado. Muito interessante o trabalho. A gente já tem perguntas. Primeiro, para analisar o Marcelo, a Nete, eu sei que também está envolvida. Muito boa a apresentação. Eu que não entendo nada dessa análise, consegui entender bem a apresentação. Muito parabéns, Marcelo, pelo trabalho. Obrigado. Na verdade, é mais uma curiosidade do que uma dúvida. Você fez ali a comparação das duas ASTM. Você mostrou ali a 28,96, se não me engano, que vocês... Não, não, não. Na verdade, não foi comparativo, tá? Justamente porque a gente não queria manipular esses solventes aqui no LRAP. O que... O que o número de base total, ele tem duas normas para serem executadas em qualquer... ...deia 4739. A diferença entre uma e outra é justamente uma regra simples da titulação potenciométrica, que é você detectar o ponto de equivalência bem definido em uma curva de titulação. Quando você faz essa reação, você faz essa titulação, a 21,896, ela responde bem a essa regra. Já a 4739, não. Entendeu? Ela não é muito bem definida. E aí, para eu poder definir esse ponto de equivalência no 4739, eu preciso de soluções tampões. Entendeu? Então, é por isso que é essa grande diferença. Por mais que eu trabalhe com solventes menos agressivos, mas a minha regra principal da regra de titulação é justamente essa do ponto de equivalência. Responde essa pergunta. Ah, tá. Não, é a minha dúvida que eu sou mentira. Eu falei, qual é a vantagem, na verdade? Não era nem a que vocês usaram como base, né? Que foi a 2896. Era mais em relação a 4739, porque a gente falou que ela não tem um ponto de equivalência muito bem definido. Então, eu fiquei pensando, a gente hoje para que ela existe, então? Mas ele falou agora, né? Você tem os tampões, que aí, sim, com os tampões, você consegue ter um ponto de equivalência bem definido. Porque, na verdade, essa análise, esse número de base total, ela é mais indicada para produtos de petróleo, tá? Ela é mais indicada para esse tipo de amostra, tá? A gente pode fazer, sim, para o petróleo, só que é justamente isso. Essa interpretação gráfica, que é mais, tem que ter um certo critério, entendeu? A gente pode fazer, sim, pela 4739, sem problema nenhum, tá? Só que a gente vai usar uma gama maior de resultados. Eu tenho uma, eu tenho, eu posso, porque esses tampões eu vou ter que preparar no laboratório. Então, eu posso ensinar erros em cima deles, entendeu? Então, aí, o que que acontece? Eu pego esse tampão, eu faço uma medida de potencial nele. Essa medida de potencial, eu vou e insiro na minha curva de titulação. E eu informo que esse é meu ponto final de titulação. Só que, em vários casos, eu já, dentro dessa minha experiência de titulação, nem eu sempre vou ter um erro, assim, por mais que eu tenha uma... O meu equipamento, ele é muito preciso, eu gero um erro na minha leitura, entendeu? Então, por isso, o mais indicado, como regra na curva de titulação, desculpe, na titulação potenciométrica, esse ponto de equivalência é bem definido. Agora, o escopo do ANC é justamente esse. É como eu trabalho na 2896 com solvente cloro-menzena ou chileno, para descarte. Isso vai ser um pouco complicado aqui para o laboratório. Então, a gente pegou uma alternativa, um método alternativo, para poder trabalhar em cima disso. E ter a disposição de vocês. Entendi. Ah, tá, entendi. Muito bom. Obrigada, Marcelo. Respondeu sim. Obrigada. Eu poderia medir uma solução de asfalteno, por exemplo, em vez do petróleo bruto, medir qual é o teor total de bases da solução de asfaltena, asfaltena em tolueno, por exemplo. Pode, mas se só tiver asfalteno lá, eu acho que não vai ter nenhum componente básico lá. Vai? Eu acho que vai. Então, dá sim. E uma outra coisa, é que você falou, eu nunca tinha pensado nisso, dessa técnica como uma reserva alcalina, e aí eu acho que vai ajudar muito na estabilização do próprio petróleo, né? À medida que ele vai oxidando, essa reserva alcalina vai compensando. Isso, até chegou um ponto em que essa reserva vai acabar e aí só vai ter ação. Você sabe se ela pode ser utilizada como uma técnica de controle de qualidade? E se existe algum plano de vocês aí na Fluidos de acompanhar a estabilidade do petróleo que a gente recebe através dessa técnica? Todos os olhos que chegaram para a gente, agora os olhos do pessoal, foram feitas essas análises, tanto a acidez quanto a basicidade. Sim. Todas as amostras de caracterização, esses dois itens, acidez e basicidade, elas contemplam isso. Então, a gente faz sim. A minha dúvida é a seguinte, eu acho que, na verdade, esse acompanhamento, essa modificação em termos de acidez e basicidade, ela vai ser em função do óleo no reservatório. Eu não sei se ele pós continua tendo reações em que possam modificar quantidade de base de ácido. O que você acha? Eu também não sei se ele continua se degradando só em função do tempo, entendeu? Ele parado dentro do armário, eu não sei. Mas, por exemplo, a gente tem ensaios de envelhecimento que você mesmo mostrou que fez um acompanhamento com a... com cromatografia. Eu acho que degrada sim. Eu também acho que degrada um pouquinho, não deve ser a mesma quantidade de lá de baixo, mas eu acredito que ele se degrade. E como esses índices são extremamente importantes para as condições de molhabilidade do reservatório, saber se o petróleo que eu fiz a amostragem em, sei lá, 2020, é o mesmo que eu vou utilizar em 2022, é importante. E saber, sei lá, de repente eu consegui alterar a molhabilidade de um jeito e não consegui em um outro ensaio. Então, possivelmente, eu consigo, através dessas técnicas, justificar esse comportamento. E a parte de titulação, ela gasta amostras consideráveis, dependendo da concentração, se a gente for esperar. Então, quando pensarem nisso, pensem justamente nesse planejamento de consumo de amostra, que titulação potencialmétrica é um ensaio destrutivo. Eu não tenho como recuperar amostra. Por exemplo, se eu tiver uma amostra que eu não faço ideia de qual é o valor que vai dar, qual seria o volume mínimo que eu teria que te entregar? Sim. Para você fazer os ajustes, né? É, o mesmo seria em torno de 25 gramas, que na norma, pela norma, existe uma tabelinha, uma tabelinha em que você estimula, desculpa, você estipula a concentração teórica de número de base e a quantidade máxima de amostra que você precisa ser utilizada. Então, na tabela, tem até 50 gramas de amostra. Entendeu? Então, eu uso no máximo 25, eu também não posso interferir nessa proporção entre solvente, o reagente de titulação, e amostra. Essa proporção também vai ficar muito grande dentro ali e pode dar interferência na minha interpretação. Então, o que eu utilizo? Eu utilizo o meio da escala, em torno de 25 gramas, se eu não sei o que é agora. Isso é a primeira iniciativa. Agora, se eu não tenho esses 25 gramas de amostra, eu faço a titulação, e eu percebo que a minha concentração está alta, aí eu jogo para a minha tabela e eu vejo mais ou menos quanto de amostra pode ser reduzida, eu posso continuar com os 25 gramas. Então, de início, 25 gramas. E aí 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 E aí